Eu tenho medo demais e o medo em mim surte efeito De não votar num bandido, mas ver o bandido eleito Ver minha pátria roubada, mas não poder dar um jeito Esse medo com respeito é coisa que me assola Por meu filho numa aula e levá-lo pra escola Nunca aprender a ler e aprender a xeracola Meu medo ao som da viola, vou cantar contrariado Viajar num carro velho que há tempos foi revisado A mulher fica viúva e eu termino afinado Dos meus medos, meu prezado, o maior vou lhe dizer A polícia em minha porta chega para me prender Vinte anos na cadeia, mas sem eu nada dever O medo não dá prazer, só que me gera euforia Cria família sofrendo com baião de cantoria E no final envelheça sem aposentadoria Tenho medo todo dia e essa ideia hoje eu lhe expus Cobra do crucificar-me sem precisar de uma cruz E passar fome num país que eu sei que tudo produz Falo tanto com Jesus que até enroqueça a guela Que o real perca o valor e encontre em toda ruela Que o meu Brasil vire Cuba ou uma Venezuela Marlon tem medo que gela e eu digo sem covardia Eu derrapar numa cuva e parar na tumba fria E morrer indo cantar a coisa que eu mais defendia Tenho medo todo dia que eu sofra alguma ameaça E que o governo comunista ao povo faça desgraça E que eu perca o meu direito de cultuar a Deus na praça Medo que estremece a raça quando eu for pra Bagdá No avião estar a bordo um homem do Hezbollah Com medo eu peço a Jeová que me faça justo e forte E que meu Brasil passe longe de uma Coreia do Norte E um simples ato de fé faça eu me encontrar com a morte Tenho medo da má sorte Não de forma resumida Viajar para São Paulo a fim de ganhar a vida E por azar eu me encontrar com uma bala perdida Medo que falte comida para minha parentela Que termine na miséria sofrendo alguma sequela E eu vire um manifestante batendo numa panela Pergostos da kita E eu e te olhe para a minha bordo E eu... Pergostos da Câteada Pergostos da Câteada E eu... Foi a urugã Pergostos da Câteada Eu overcoming E eu faço comigo